Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, pessoal, o passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo laço, tá? Que é o laço bem-me-quer. E olha só, eu fiz isso aqui, com o tema da fadinha, nas cores branca com verde, tá? Então, eu resolvi... Já tem vários canais aí mostrando o passo a passo desse laço, tá? Como eu não tenho ainda no meu canal, e vim compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o passo a passo. Só lembrando, gente, que essa papeleta aqui, toda personalizada, vocês encontram na Lua Etiquetas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela trabalha também com etiquetas, tá, gente? Olha só minhas etiquetas, tá? Bem visível. É uma parceira aqui do canal, tá? Olha só a tag dela como é muito linda, gente. Também tem um aplique, tá, gente? Olha só, esses apliques aqui que eu esqueci de falar, tá? É da Roberta, Biscuit da Fadinha. Olha só que coisa linda, gente. Que perfeição os apliques dela. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram adquirir, é só vocês clicarem, tá? Olha só essa fadinha, que coisa mais linda. Então, pessoal, vamos para o passo a passo. Então, pra fazer esse laço, né, a gente vai estar precisando, tá? De quatro pedaços de fita, tá? Vou estar usando a fita dupla, que no caso são duas fitas. De 32 centímetro, tá, ó? 32 centímetro. Pra fazer esse lacinho, gente. Deixa eu mostrar aqui. Pra fazer esse lacinho aqui, tá? Ó, essa partezinha aqui de cima, a gente vai estar usando 32 centímetro cada pedacinho. Vamos precisar também, tá, gente? Já aqui, a outra parte, já dobrei aqui, ó. Já fiz a marquinha pra adiantar um pouco. E vamos estar precisando de quatro pedaços de fita com 14 centímetro. Pra as perninhas, tá? Ó, do laço. Quatro pedaços, tá, gente? Quatro pedaços. E vamos estar precisando de um pedaço de fita com 50 centímetro pra fazer a nossa base, tá? A base do laço, tá? Aqui a base do laço, gente, é o lacinho cruzado, ó. 50 centímetro, tá, ó? Então, vou estar fazendo com vocês o lacinho cruzado sem ser no gabarito, tá? Porque tem muitas meninas que não tem ainda o gabarito, então, vou mostrar sem ser no gabarito, certo? Então, primeiro a gente vai pegar, é, a gente vai fazer logo o lacinho de cima, tá? A gente vai pegar o pedaço de fita com 32 centímetro. Vamos dobrar aqui ao meio, tá, gente? Ó, dobrou aqui ao meio. A gente vai marcar aqui 3,5 centímetro aqui da pontinha, ó, tá? 3,5 centímetro. 3,5 centímetro, vamos colocar aqui um alfinete, eu esqueci, vou pegar. Ó, aqui, ó, 3,5 centímetro, a gente vem e coloca um alfinete, tá, gente? Então, a gente vai fazer isso com os dois pedaços de fita, tá? De 32 centímetro, ó. Então, aqui, ó, tá, os dois pedacinhos, deixa eu marcar que tá tudo igual, tá tudo ok, ó, tudo certinho. Então, fez isso aqui, pessoal, a gente vai pegar os dois pedacinhos de ponto e vamos fazer a nossa dobrinha pra formar o nosso laço, tá? O lacinho da partinha de cima, tá? Um a gente vai começar a fazer do lado direito e o outro do lado esquerdo, tá? Primeiro eu vou fazer aqui pra vocês do lado direito. Então, pra fazer aqui do lado direito, a gente vai pegar essa partezinha aqui de cima. Só lembrando, se você quiser que essa partezinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, gente. Que essa partezinha aqui branca fique dessa maneira aqui por dentro, então, você se faz dessa maneira, tá? O que você quer que fique por fora, você se deixe por dentro, assim, igual que eu tô fazendo, tá? Essa partezinha aqui azul vai ficar, é, tipo esse estilo aqui desse verdinho com branco, tá? Ó, essa parte azul vai ficar aqui pro lado de fora, certo? Então, vocês fazem dessa maneira. Caso vocês queiram ao contrário, vocês dobrem ao contrário, certo? Eu vou pegar aqui do lado direito a minha primeira perninha da fita, que sai por cima, tá? Então, venho com ela, puxo pra cá, tá, gente? Então, eu vou puxar aqui, deixando essa partezinha aqui igual com essa pontinha aqui, ó, tá, ó? Essa pontinha aqui do, da fita que a gente dobrou, então, a gente vai deixar tudo igualzinho assim, ó, certo? Então, feito isso aqui, vocês podem vir com um biquinho de pato, tá? Pode estar colocando pra segurar. Desceu com a pontinha da fita, a gente sobe com ela novamente, fazendo esse biquinho aqui, ó, deixando tudo certinho, tá, ó? Essas dobrinhas aqui tem que ficar tudo em cima da outra e bem certinho igual. Porque pra quando a gente for alinhavar, pegar todas as pontinhas aqui. Então, voltou com ela, faz tipo uma ondinha, né? E volta, dobrando dessa maneira, do outro lado. Trazendo essa pontinha aqui, junto com essa outra pontinha aqui, tá, gente? Tá, deixando tudo igualzinho. Então, feito isso aqui, a gente já pode colocar o bico de pato. Então, gente, olha só, a gente fez isso, deixou tudo igualzinho aqui as pontinhas, tá? Deixa eu organizar aqui. Deixou tudo certinho. Então, a gente pega essa outra perninha da fita que está por baixo e faz essa dobrinha, ó. A gente dobra pra cá, ó, tá? Então, dobrou. A gente vai pegar essa partezinha aqui, ó, e vamos colocar igual com essas pontinhas aqui, pra onde a gente vai alinhavar, tá, gente? Então, não vai ser essa partezinha aqui, não, ó. Vai ser essa partezinha aqui que vai ficar igual com essa, tá? Então, a gente vem, ó, aqui, ó, por baixo. Gira, ó, e dobra. Tá vendo que eu trouxe foi essa partezinha aqui pra deixar igual com essa, ó? Tá vendo? Vai ficar dessa maneira, tá? Então, eu venho, ó, puxo, deixo tudo certinho aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? Então, eu vou virar aqui pra organizar. Ó. Ó. Ó, essas pontinhas aqui, gente, ó, tem que ficar tudo igualzinho aqui, tá? Ó, deixa eu ver pra vocês verem. Então, deixou tudo certinho, a gente pega aqui o bico de pato e pega todo mundo, tá? Todas as fitinhas. Então, eu vou deixar aqui separar e vamos fazer o outro, tá? Outra, a gente faz a mesma coisa. A diferença que a gente vai fazer é que a gente vai pegar, fazer agora do lado esquerdo, certo? Esse outro eu fiz pra cá, lembrando, né? Do lado direito. Agora, eu vou fazer ao lado esquerdo, tá? Então, vou puxar. Vamos aí, gente. Vou puxar, ó, descer com a minha fita, tá? Depois que a gente marcou aqui 3,5 cm, vamos pegar aqui a fita do lado esquerdo, trazer pra cá. Posso colocar um bico de pato pra segurar aqui as pontinhas, tá? Então, feito isso aqui, eu faço o quê? Volto. Voltou com a fita, deixou tudo igualzinho aqui, essas pontinhas aqui, ó. Certo? E desço, fazendo essa dobrinha, ó. Então, essa dobrinha aqui, vocês vão unir essa pontinha aqui com essas outras pontinhas aqui. Dessa outra que a gente já fez a dobra, tá? Deixando tudo igualzinho assim. Então, aqui eu posso colocar o bico de pato pra segurar todas as pontinhas, ó. Certo? Então, feito isso aqui, eu vou pegar, vou fazer essa dobra pra cá, tá? Só lembrando que eu vou pegar essa partezinha aqui e vou deixar igual com essas pontas, tá? E não essa. Então, eu vou fazer o quê? Essa, desse jeito, ó, ó. Só dobrar assim, ó. Certo? Então, feito isso aqui, a gente vai unir aqui, deixando tudo aqui, as pontinhas. Tá, gente, ó? Dessa maneira. Então, aqui eu posso pegar o bico de pato e segurar todo mundo, tá? Então, vai ficar assim, ó. E agora é só a gente alinhavar, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha e vamos lá. Primeiro, a gente vai costurar essa partezinha aqui, tá? Que tem essas pontinhas. Então, aqui a gente vamos organizar, tá? Vocês veem se tá tudo ok aí as pontas. Porque a gente tem que pegar todinha. Não pode deixar nenhuma, porque senão não dá certo, né, gente? Então, olha só. Ó, eu vou passar a minha agulha aqui de cima pra baixo, pegando aqui todas as pontinhas das dobras que eu fiz, tá, gente? Ó. Ó, tá vendo, ó? Passei a agulha em todas as pontinhas. Então, a gente puxa. Aqui a gente vai dar seis, seis pontinhos, tá? Então, a gente vai dar cinco pontinhas aqui dentro e pegando um aqui fora, tá? Ó, o nosso primeiro pontinho a gente deu de cima pra baixo, pegando todas as pontinhas, tá? Então, aqui a gente vem pro nosso segundo pontinho. Então, dois... Três... Quatro... Calma aí, gente. Vamos diminuir aqui mais o ponto. Quatro... O nosso quinto pontinho a gente vai dar aqui nessas últimas pontinhas aqui, ó. Pegando todas as pontinhas aqui na lateral, tá? Cinco... O sexto pontinho a gente vai dar aqui fora, tá, gente? Ó, mais ou menos meio centímetro, tá? Ó. Tá? A gente vai pegar aqui fora. Então, feito isso aqui, a gente já pode tirar o bico de pata e agora é só a gente alinhavar. Lembrando que a gente tem que tirar o nosso alfinete, né, gente? Senão, não pode esquecer. Então, aqui a gente puxa, tá? Dá um pouquinho, porque são muitas camadas de fita. E olha só. E olha só o resultado como fica, gente. Se vocês quiserem aqui, vocês já dá o alinhavo, tá? Vocês puxam, passam a agulha de volta. Tá? Eu não vou passar, porque tem bastante fita. Tenho certeza que minha agulha não vai passar. Minha agulha não é muito fina. Gente, enganchou aqui, tá? Ó. A gente vem aqui... Calma aí, tá desfocando da câmera. Não sei, porque a minha agulha está enganchando. Ó, a gente vem aqui e dá o nó. Tá, gente? Ó. E faz o alinhavo do outro do mesmo jeito, tá, gente? Então, uma partezinha já está pronta. Eu vou mostrar aqui pra vocês o outro alinhavo e vou adiantar um pouco o vídeo, tá? Ó, desse primeiro aqui que a gente fez, o alinhavo, a gente começou pra essas pontinhas, tá? Já nesse aqui, a gente vai começar nessa partezinha aqui que a gente começa fora, tá? Então, aqui a gente vai começar aqui mais ou menos um pontinho fora, um centímetro mais ou menos, tá? Então, vamos... O nosso segundo pontinho vai ser aqui, pegando todas as pontas. Tá? Então, um, dois, três, quatro, vou tirar aqui, esse vai ficar melhor. Quatro, cinco. E o nosso sexto pontinho vai ser pegando todas aquelas pontinhas que a gente deu no primeiro, tá? Ó, o nosso sexto pontinho vai ser aqui. Pegando todas as pontinhas. Então, aqui a gente pode tirar o alfinete e vamos dar o nosso alinhavo, tá, gente? E olha só. A gente vem aqui, puxa bem. Dá o nosso nó. E agora, pessoal, é só a gente unir as pontinhas do laço, tá? Vocês podem estar usando a cola. Cola quente, tá? Eu vou estar usando, gente, eu vou estar usando, é, costurando, tá? Então, eu vou costurar aqui, olha só, gente, como eu fiquei bem certinho os gominhos, ó. Então, eu vou unir aqui costurando e já volto com vocês. Então, gente, olha só, já uni, tá? Já costurei as duas partezinhas. Então, vamos agora pra o nosso próximo passo. Nosso laço, tá? Eu vou aqui mostrar pra vocês agora como fazer o lacinho, é... A base do laço, tá? Que vai ser o laço cruzado. Então, a gente vai pegar aqui o pedaço de fita com cinquenta centímetros e vamos dobrar aqui ao meio, tá? Pra fazer uma marquinha, tá? Dobrou ao meio, fez essa marquinha. A gente vai estar aqui no canal mostrando como fazer sem gabarito, como com gabarito, tá? Ó. Então, eu venho aqui, gente, ó. Coloco, é... A fita sobre a minha mão, tá? Ó, mais ou menos nessa marquinha aqui que a gente fez. Então, a gente dobra, tá? Dessa maneira, pega a partezinha que estava embaixo e traz aqui pra cima. E pega essa pontinha aqui, ó. E vamos colar aqui com essa, tá? Ó, fazendo essa dobrinha aqui dessa maneira que eu tô mostrando, tá? Ó. Então, pode ser assim como pode ser assim, tá, gente? Então, aqui a gente vai passar um pouco de cola. Tá? Eu vou passar na cola de silicone. Ó, vou passar aqui um pouco da cola, pra gente unir essas duas pontinhas, tá? Então, aqui a gente só é colar aqui, ó. E esperar secar, tá? Então, gente, ó, já secou, tá? Então, colou as duas pontinhas. A gente vai aqui organizar o nosso laço, pra fazer o nosso lacinho cruzado, tá, ó. Essa marquinha aqui que a gente fez no início, a gente tenta deixar mesmo no meio, tá? Bem centralizado. Aí, aqui, ó, a gente só é organizar as nossas pontinhas, ó. Do laço. Deixando tudo aqui, ó. Vocês podem virar e ver como ficou atrás. Vai pra ficar dessa maneira, tá? Então, aqui... Ó, deixando essas pontinhas aqui por dentro, uma da outra. Tá? Ó, tenta deixar bem fechadinha aqui, pra não ficar aberto. Ó, fica dessa maneira aqui. Vocês podem dobrar aqui ao meio, pra fazer... É... A marcação do meio, pra saber mais ou menos onde é o meio do laço, tá? Ó, vocês dobram e fazem dessa maneira e vinca. Aí, abre. E aqui, a gente pode fazer o nosso alinhavo aqui no meio, tá? Eu vou pegar aqui a minha agulha e vamos usar o nosso alinhavo. Então, aqui, ó. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? São oito pontinhos. Muito fácil de fazer esse laço, né, gente? Ele não tem dificuldade nenhuma, muito fácil. Tá? Olha só. Fez a nossa base do laço, agora a gente vai fazer as pontinhas, tá, gente? Eu gosto de fazer dessa maneira, tá? Se vocês quiserem fazer... É... Doutra maneira, coloca nas pontinhas tudo junto e costurando, tá? Mas eu gosto dessa maneira. Então, fiz o meu lacinho cruzado, tá, gente? Olha só. Sem gabarito. A gente vai pegar os dois pedacinhos de fita. Tá? A gente vai pegar os quatro pedacinhos, aliás, de fita. Como eu quero que essa partezinha aqui fique por cima, igual como eu fiz com essa, então, eu vou pegar assim, tá? Eu vou unir aqui dessas duas maneiras, assim, ó. Deixando o rosa... É... Pra baixo, tá? Então, aqui a gente vem, une dessa maneira e vamos fazer nossa alinhava, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Oito pontinhos. Então, feito isso aqui, eu vou cortar agora o excesso de fita. Tá? Esse excesso de fita aqui a gente pode recortar. E aqui a gente tem que, sei lá, tá? A gente tá ventando bastante aqui. Depois eu selo. Não. Vem do outro lado, faz a mesma coisa. A gente tira esse excesso de fita, que é pra não ficar muito grosseiro, tá? Então, feito isso aqui, cortou o excesso de fita, a gente vem e puxa com a nossa alinha, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, a gente vem... Dando umas voltinhas. Assim, vocês podem fazer dando umas voltinhas diretamente no laço. Eu vou dar só uma voltinha aqui pra segurar. E está pronta as nossas perninhas do laço. Olha aqui, gente, ó. Vocês podem colar ou podem costurar, tá? Eu gosto de passar sempre um pouquinho da cola e costurar. Então, pessoal, eu vou aqui, é... Terminar aqui e unir, tá? Porque aqui, agora, é só a gente juntar os nossos lacinhos e colocar o biquinho de pato. Aí, eu vou dar uma adiantada, que é pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Juntou as perninhas com a base do laço, que é o laço cruzado. Tá, gente? Ó. Aí, aqui, pessoal, é só a gente unir aqui, ó. Olha só que o charme que vai ficar esse laço. Olha só. Então, pessoal, eu vou unir aqui, tá? Vou colar, vou colocar já o biquinho de pato. Já volto com vocês pra finalizar, tá? Então, pessoal, olha só. Já juntei aqui, tá? Olha só como fica aqui na lateral. Já juntei, tá? Já coloquei o biquinho de pato. Já fiz o acabamento aqui da fitinha, tá? Eu finalizei aqui, porque eu vou colar o aplique e não vai vir, tá? Então, aqui a gente vai pras pontinhas do laço, tá? As pontinhas aí, vocês verem como vocês querem que fique. Eu vou dar um cortezinho, tá? Ó, vocês podem estar cortando assim. Uma maior, outra menor. Ó. Deixa eu cortar essa aqui um pouquinho maior. Essa pontinha aí, vocês verem a forma como vocês querem, tá? Como é que fica. Então, a gente vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Dá um cortezinho. E vê como ficou, se ficou tudo igual, ou se precisa arrumar. Essa daqui ficou bem maior. Então, a gente pode dar uma cortadinha aqui, novamente. Bom, vocês podem cortar e deixar dessa maneira aqui, tá, gente? Só que tem que deixar tudo certinho, ó. Essa aqui já está passando mais do que da outra. Então, a gente tem que tentar acertar, deixar tudo certinho, tá? Vou dar uma cortadinha aqui nessa ponta. Pra ficar igual. Pronto. Aí, aqui, a gente vem com o isqueiro e sela nossas pontinhas. Pra não desfiar. Essa fita jeans, gente, ela desfia bastante, tá, ó. Tem que ensalar bem direitinho. Eita, calma aí, gente. Eu derrubei aqui. Tá, gente? Não vou cortar. Então, vamos lá, ó. Aqui, pessoal, vocês podem fazer um detalhezinho aqui, ó. Passar um pouquinho de cola, tá? Pra mostrar esse detalhezinho aqui da fita de baixo. Então, vocês venham com a cola de silicone. Ó, passa um pouquinho de cola bem aqui, tá? Na fita. Bem pouquinho, tá? Só pra dar esse efeitozinho aqui na fita, ó. Calma aí, gente, que meu bebê acordou. Ó. Aí, vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Passa um pouquinho de cola. Somente pra ficar esse detalhezinho aqui, ó. Mostrando a fitinha de baixo. E olha só como fica muito lindo, gente. E agora, pessoal, é só a gente colar o nosso aplique, tá? Eu já passei a cola aqui pra ir secando, tá? Só lembra que eu colo meus apliques com essa cola mesmo de silicone, tá? Ela fixa super bem, tá? Não descola de jeito nenhum, tá, gente? E agora, é só esperar secar. E olha só o resultado, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.